o brava babydodge nesse momento estava com 1000% de aumento seu volume de negociação que que tá acontecendo do nada babydodge com tanto volume assim botando para quebrar ué tá estranho né vamos lá vamos visitar os amigos né do babydodge para ver como está de volume também o flock por exemplo com 132 milhões de dólares botando para quebrar evidentemente quando você vem no pep dá um molhado 400 e tantos é um fenômeno né bota para quebrar mesmo vamos lá no shiba observar o volume do shiba também para ver como é que tá 676 milhões de dólares aí assustando geral agora vamos aqui no bom que que recentemente passou babydodge como é que tá o volume do bom que que será que tá alto 173 milhões de dólares aí botando para quebrar então babydodge para não ficar para trás tá ali fazendo seu volume mas será que tá tudo concentrado no babydodge swap se tiver ela é uma articulação da própria equipe se tiver dividido entre plataforma de negociação que disponibiliza o babydodge já sabe que é mais investidor chegando talvez fosse mais investidor estaria botando mais para quebrar aí na capitalização de mercado tá segurando um pouco abaixo dos 200 milhões de milhões de dólares então vamos aqui verificar aonde tá sendo né concentrado esse volume dá para ver das porcentagens aqui que 92 por cento por exemplo tá sendo aí movimentado lá na gate a quase volume todo na 92 por cento geralmente quando babydodge faz uma articulação ele faz aí para alavancar aumentar também o babydodge swap né então babydodge swap acaba tendo até um volume em destaque e a equipe babydodge articula né meio que sabota o volume por ali para para melhorar as atividades dá para ver que 92 por cento tá sendo movimentado na gate alguém muito top deve tá aí acumulando babydodge né deve tá aí tá aí fazendo grandes movimentações